E o que que tu acha dos grupos que pega, que faz versão de música que não é samba, em samba? Cara, antigamente eu criticava muito isso, mas hoje em dia, sinceramente, eu já aceito numa boa. Tem uns no japonesa, já viu? Pô, mas no Japão tem muito samba. Sim, é muito forte, né, cara? Eu fui no Japão fazer show. Cara, eu cheguei no Japão, aí estamos lá no camarim, não sei o que. Porque quando eu entro no camarim, tem um grupo tocando e cantando uma música minha, que o Fundo de Quintal gravou. Aí eu olhei pros caras, falei, pô, bicho legal, parabéns, coisa e tal. Vocês falam português? O cara olhou pra mim e a cara, não falamos português, cantamos português, mas português não falamos. Eu falei, porra, como é que eu vou desenrolar contigo? Ele, como? Entendi, eles imitam o som e pronto. No Japão, uma coisa muito doida é que é o seguinte, não é que nem no Brasil. No Brasil, tu tá muito bem aqui, batendo um papo, toca o telefone aqui, aí tu olha aqui, tem um pele problema, que tá até me chamando aqui agora. Aí o cara chega e fala assim, pô, vamos fazer um showzinho depois de amanhã. Já vamos, vamos fazer um show depois. Não, no Japão, o cara fecha o show com um ano de antecedência. Caralho! É um ano de antecedência. Já fez muito show lá? Já fui duas vezes. Pô, que legal, como foi? Pô, cara, foi maneiríssimo, né, bicho? Tem muito brasileiro lá, né? Tem, mas o brasileiro, porque é o seguinte, o imigrante, você vê uma coisa, o imigrante, né? Meu pai e minha mãe, eles moraram fora, né? Quando meu pai perdeu tudo, ele foi morar na Europa, eles moraram dois anos em Paris e moraram 14 ou 15 anos, né? Bem na Alemanha. Caralho! Mas tu tinha quantos anos? Aí eu tinha 10 anos. Entendi, tá. 10, 11 anos. Aí quando eu virei Dudu Nobre, eu trouxe todo mundo. Aí eu falei, agora vem. Aí vem. Ah, como é que é de ver Dudu Nobre? Fica todo mundo aí, pô. Aí acontece, você tem diversos tipos de imigrante. Você tem um cara que é um imigrante que é, o cara que quer trabalhar. Aí o cara vai pra onde? O cara vai pro Japão. Ou então o cara vai lá pra aquele pedaço lá do alto lá nos Estados Unidos. É, Nova York, Massachusetts, Connecticut, entendeu? Canadá. Canadá, Canadá tá forte. Aí o que acontece, lá é, o cara que trabalha é frio. Lá é frio. Então o cara tem que ter disposição pra trabalhar. Lá o cara vai, e o Japão é muito isso. Tanto que você não tem muito imigrante ilegal no Japão. O imigrante ilegal que tem no Japão é o cara que às vezes casou com uma japonesa, separou e não foi lá resolver a vida dele. Entendeu? Agora quando você chega, por exemplo, em Miami, né, Los Angeles, aí a rapaziada que é mais, Paris, é o pessoal que é mais underground, o cara, pô, o que que é? Não, eu moro aqui, mas eu moro que eu guardo destino de vida. Entendi. Bicho, caralho. Aí o cara chega pra Luzia e fala assim, aí meu irmão, pô, tem muito mineiro e muito goiano, né, o cara vem, uai, senhor, já tem aqui a fórmula pra ganhar um milhão de dólar, que eu conheci não sei o que, todos eles, tu já chega em Miami, todo mundo já te fala isso. O cara olha assim, eu falo assim, caraca, cheguei em Miami, mano. Aí o Orlando, o cara chega em Orlando, o cara fala assim, aí vamos comprar uma casinha ali, você vai viver de aluguel, aí você pega aqui, eu pago a despesa da casa, tudo no aluguel, o cara, quer dizer, aí eu chego em Paris, aí o cara já vem pra você, não, que aqui você tem que ter um apartamento. Cheio de calor. Ah, eles são todos chiques. Cheio de calor, caramba. E aí quando, na Europa, por exemplo, o cara quer trabalhar, o cara vai pra Alemanha, vai pra Munique, vai pra Suíça, aonde, meu velho, o cara pra trabalhar tem que ter joelho, e tem trabalho, tem o trabalho braçal mesmo que o cara vai fazer, é o caso do Japão. Japão, tipo, o cara trabalha 8 horas, né, a mão de obra brasileira é muito disputada no Japão, ela trabalha 8 horas, os japoneses, 8 horas, deu o horário do cara, o cara vai embora. Brasileiro não, mano. O cara trabalha 8 horas, aí o cara fala assim, eu quero trabalhar às 8 depois. O cara trabalha 16 horas, vai pra casa, dorme 6 horas, volta pro trabalho, porque o cara quer fazer dinheiro, o problema todo é quando você entra nesse ciclo vicioso de fazer dinheiro lá fora e querer voltar pro Brasil. Se você não tiver um negócio que você fala assim, ah, vou montar um negócio aqui, ou então o cara vem, ah, ganhou dinheiro lá, vamos lá pro Brasil pra ver o que vai acontecer. O dinheiro acaba. Isso eu acompanhei, pô, com meu pai, com a minha mãe, com diversos amigos que moravam lá fora. Então quer dizer, se você quer ser imigrante, você tem que ir pra lá e só vir aqui de férias, meu velho. Aí a sua vida vai andar lá fora. Aí você vai ter uma vida bacana. Construir o negócio. Não, você vai ter lá. Sua vida é lá. Ah, o que que é? Só vão no Brasil de férias. Meus amigos todos que deram certo fora do Brasil foi o pessoal que pensou assim. Nessa filosofia. Tem muita gente que vai pra mandar dinheiro pro Brasil também, né? Tipo, vai lá pra sustentar a família. Mas aí aquela parada que eu te falei, é você dar o peixe. É verdade. É você dar o peixe. E aí? A sua vida vai mudando. Eu tô, por exemplo, nesse game aqui, pô, em 20 anos eu já tenho. Quando eu comecei, meu velho, pô, quando eu virei cantor, pô, meu velho, era uma beleza. Pô, pô, não tinha filho, não tinha nada. Depois de 20 anos eu já tenho 4 filhos. Uma filha maior de idade, a outra japonesa pra maioridade. Mas o que acontece? Pô, não dá pra você pegar. Eu vou mandar dinheiro pra minha tia, pra não sei quem, pra não sei quem, pra não sei... Não, pô. Fala assim, ô, já mandei uma peixaria, pô. Aí é foda. Mas o público lá no Japão tinha muito japonês ou tinha muito brasileiro que era mesclado? Aí é que tá uma parada que é muito louca, cara. Os outros lugares no mundo aonde você toca pra nativo, mesmo, a vera, né? Fora, tipo assim, os países de língua portuguesa. Nos países de língua portuguesa a cultura brasileira é dominante. Portugal, Angola. Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde. Sério mesmo? Nesses lugares é foda, eu nunca... Não, você chega, todo mundo já sabe que é você. Que foda. Porque, tipo assim, os caras vêm Globo, Record e a SIC. SIC é o quê? Que é uma emissora portuguesa, né? E aí tem a SIC África, tem a SIC Portugal, coisa e tal. Aí os caras vêm isso, entendeu? A Record, então, é uma coisa impressionante, a força que a Record tem hoje nos países de língua portuguesa. Coisa impressionante. Impressionante. Nunca parecia que eu venci a isso. Nossa, por essa eu não esperava. É, você vai fazer, você faz um programa na Record, a repercussão que dá... Aí eu tenho um trabalho muito forte nesses países de língua portuguesa. Nos países de língua portuguesa, é até uma parada que fica meio... É até uma saia justa pra gente, porque a gente chega lá, os artistas locais falam, pô, a gente consome a música de vocês, a cultura de vocês, mas vocês não consomem a nossa cultura nem a nossa música. É verdade. E aí, pô, eu falo, cara, não é por um problema nosso, é por um problema do nosso povo. Infelizmente, o povo não vê essa questão. Você vê, por exemplo, quais os grandes artistas africanos que as pessoas conhecem aqui? Aqui? Pouquíssimos. No máximo, os caras dançaram com o duro aí, né? Aí, por exemplo, tem um menino lá chamado Anselmo Ralph, em Angola, que, cara, o moleque é um fenômeno na África. Mas ele é o que que ele topa? Ele faz um pop. Pop. Entendeu? Moleque, pô, grande, bonitão, assim, todo pintoso, estiloso. O moleque faz um pop que aonde vai e arrasta. Eu vi um show dele em Cabo Verde, um milhão de pessoas, parceiro. Porra! E eu nunca ouvi falar, que doideira. É, muito doido. Aí, por exemplo, tentou ter uma carreira aqui no Brasil, investiu, não foi. Quer dizer, fora esses países de língua portuguesa, o Japão foi o lugar onde eu tive mais público gringo, nativo. Eu fazia um show em Tóquio que 90, 95% do show era de japonês. Pô, que massa! E aí, a França, tem muito isso também, a França, porque a França, a França é um lugar que abraça muito a cultura do mundo inteiro. É, a França é preciso. Na França, você aprende a diferenciar japonês de chinês de coreano. Por quê? Porque tem tudo. Tem tudo. Você olha e fala, cara, você aprende a diferenciar japonês, chinês e coreano. E a Suíça, quando eu fui fazer Montrô, eu vi, assim, o público, porque é um público que o cara que se predispõe a ir para um festival de jazz em Montrô, que é o maior festival de jazz do mundo, o cara já vai com aquela coisa de, tipo assim, eu quero ver tudo. Sim. E aí você vê gente do mundo inteiro. Você está tocando ali para gente do mundo inteiro. E esse é um festival, deve ser renomadíssimo, então. Não, o festival de Montrô é uma coisa, assim, fantástica. É, tipo, Michael Jackson, todo mundo já fez. Teve um festival de Montrô que eu fiz lá, que na noite que eu toquei, Havael, Gilberto Gil, Sting, George Benson e Ivete Sangalo. Caralho. Muito foda. É, isso é, assim, tipo, é uma cidade, né, na Suíça, né, O cara que era o dono do festival, ele era, ele foi um presidente da Warner Mundial, E aí quando ele aposentou, ele montou e morreu tragicamente há uns três ou quatro anos atrás, Foi, foi, ele sofreu um acidente de esqui. Putz, que droga. E aí faleceu, né, mas é a Alpe Suíça, a Alpe Suíça mesmo, o negócio. Faleceu com o estilo. É. Faleceu com o estilo. Cusão, né. Cusão. Cancelo o monarque. Mas, tipo assim, foi aonde eu, tipo assim, toquei, quando você vai pros Estados Unidos, Estados Unidos, você só toca pra comunidade brasileira. E lá deve ter muito brasileiro, Miami, dizem que tem muito. Tem o Brazilian Day lá nos Estados Unidos, né. Ah, é? Também é uma coisa que é o seguinte, você vai, a apaziada vai, porque, pra pegar um nomezinho, coisa e tal, porque prancha não tem. É, mesmo? Nossa, eu pensei que era, tu ia falar o contrário. Pensei que tu fosse falar que a prancha é boa. Não, não tem prancha não. Tem as passagens, tem lá o visto da rapaziada. Já te convidaram e tal? Já, já me convidaram pra fazer, mas eu tenho um, eu tenho uma diretrizinha que tem que ter uma pranchada, né, meu papai? Tem que ter, né, caralho? Se tiver, pô, quatro pra criar, mano. Quatro, pô, tem mamãe, pô, tem que dar uma moroseira na irmã também, sobrinho, pô, tá, rapaziada. Não, tem plano de saúde é carão, mano. É carão. É carão mesmo. Então, aí já...